O TJ Goiás já está de volta e em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram em primeira votação o orçamento público de Goiás para o ano de 2021. A receita total do Estado foi fixada em mais de 30 bilhões de reais. A sessão aconteceu de forma híbrida, ou seja, parte dos deputados participaram de forma presencial e a outra em casa, principalmente aqueles do grupo de risco para o coronavírus. Na mesa, um orçamento de pouco mais de 30 bilhões de reais, que esteve na casa ano passado. Foi retirado para adequar melhor receitas e despesas e agora voltou à casa. Um dos pontos que acirrou os ânimos de deputados governistas e de oposição foi o montante destinado à Universidade Estadual, que passou de pouco mais de 300 milhões de reais. Ele impôs uma diminuição de 2% no orçamento da OEG. E isso afeta diretamente novos cursos, afeta diretamente mais de 20 cidades, diminuindo o curso, fechando o curso nessas cidades, o que interfere na vida de muitos jovens que teriam oportunidade de ter um curso superior no Estado de Goiás. Mas não adiantou o barulho da oposição. Deputados governistas comemoraram a aprovação do orçamento em primeira votação. Em governos anteriores, o orçamento era um orçamento superavitário. Nós estamos aqui com peças reais, com bases em gastos do ano anterior, para uma peça que se aproxime da realidade do nosso Estado. E hoje nós temos um déficit orçamentário, e ele é real. E nós estamos mostrando, e evidentemente a oposição faz o seu papel, apresentar críticas. O orçamento impositivo, que é aquele quando o governo é obrigado a repassar recursos para os deputados, também sofreu alteração. Eles passaram a receber 100 mil reais a mais. Com isso, são 5 milhões e 600 mil reais para os 41 deputados aqui da Assembleia Legislativa. Mas eles só podem gastar 70% nas áreas de educação e saúde. Os outros 30% eles podem gastar em qualquer área que eles preferirem. Além do orçamento, tramita na casa projeto de lei, que propõe alteração sobre a adesão do Estado de Goiás aos benefícios fiscais previstos na legislação do Estado do Mato Grosso. Mas outra proposta já deu que falar entre oposição e situação. É que o governo estadual também caminhou o projeto, que oferece desconto em débitos com a Secretaria da Economia, mas também prevê redução de multas e juros. Para os oposicionistas, a ideia parece uma anistia, ou seja, um perdão fiscal. Aqueles que violam a legislação ambiental, causando danos ao meio ambiente, seja por poluição, seja por desmatamento, são crimes gravíssimos que receberam penas pecuniárias administrativas altíssimas. Essas penas têm destinação, que é justamente reduzir o dano, ser investido na redução do dano, seja no reflorestamento, seja na recuperação de nascentes, e o governo simplesmente anistia essas pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti